Deixa eu fazer meu adzinho aqui e passar a boa pra vocês. Além, é claro, de ter pedido voto. Porque chegou aqui na minha residência mais do que já tinha chegado, né? Chegaram mais... Mais... Curinhas da Copa do Mundo. Mais... E eu irei abrir aqui nesse exato segundo, né? Eu irei abrir nesse exato segundo. Quem que vai vir aqui? Fala aí, dá teu papinho. Quem que vai vir aqui? Quem que pode vir aqui mesmo? O Sonaldo, mano. O som. Se tivesse o som, eu seria coisa linda. Uh! Veio ele, hein? Cara, joga muito. Modritão. Calma, mas deixa eu pegar meu álbum aqui. Deixa eu pegar meu álbum aqui. Deixa eu pegar meu álbum. Eu preciso fechar essa... Preciso fechar a página da Coca-Cola aqui, mano. Fechar. Cadê? 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 Ai, Modritinho. Pra galera que não tá ligada ainda, né? Pra galera que não está ligada ainda, estão vindo algumas figurinhas nas garrafas de Coca, né? De Coca-Cola. Simplesmente. Então, ó. Garrafa de 1,5 litro, de 2 litros e 2,225 da Coca-Cola sem açúcar. Com o rótulo especial. Tem que ficar atento a isso. Aí vem aqui dentro, ó. Você simplesmente faz... Ó a colinha, ó a colinha. Ó a colinha. Ó a colinha. Olha a colinha. E aí você tática aqui, exatamente no jogador. Deixa eu... Vou até tirar aqui o... ASMR. ASMR. Calma aí pra não fazer ASMR. Vou até tirar aqui o teclado. Eu não fazer merdas. Eu não fazer merdas. Calma aí pra não fazer merda. Calma aí pra não fazer merda. Pô, vocês ficam no áudio também quando vocês colam... Torta figurinha? Pô, moleque. Vou ser sincero. Pra mim é o fim do mundo, mano. Eu fico maluco, pô. Pô, me sinto... Me sinto uma criança, pô. Me sinto uma criança, pô. Tem o toque. Pô, pra caralho, moleque. Pô, o Modric já foi. Tu acha que eu só recebi uma? Eu recebi três. Eu recebi três. Pô, olha só. Quem que tem aqui pra ver? Olha só. Dinabre. Pô, só faltam... Faltam uns brabinhos, tá? Dinabre, Som, De Bruyne, Lozano e Gave. Vai vir repetido? Pô, se vier repetido vai ser banido, irmão. Novamente, hein? Fica atento aqui, ó. Fica atento à embalagem, tá ligado? Com essas figurinhas especiais. E esse link aí, cara, que o Dequim tá colocando é uma boa pra galera, que é o seguinte, cara. A Coca-Cola fez uma parceria com o Rappi Turbo, tá? E aí tá dando alguns brindes pra galera de figurinha pra quem comprar unidades de Coca-Cola, tá? Então, você pede a sua Coca-Cola gelada, que chega rápido. O Rappi Turbo é um serviço que chega rápido em até 10 minutos. Aí você ganha. Na compra de seis unidades da lata, você ganha um pacotinho. Se você comprar seis patches de 600ml, você ganha dois pacotinhos. Se você comprar duas garrafas de um litro e meio ou dois litros, você ganha um álbum da Copa de graça. É... E, lembrando, é pra Coca-Cola sem açúcar e Coca-Cola original, né? Eu falo Coca-Cola normal, mano. É, porra. Mas, válido apenas no Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, capital, né? É... Válido até o fim de novembro ou enquanto durarem os estoques. Beleza? Ai, Casimiro, porra. Eu não moro nessas cidades. Eu peço desculpas, amigo, mas eu... Se mude, não. Ui! Ai! Kevin De Bruyne! Kevin! Tudo armado? Pô, se for armado... Aí é que eu gostei mais ainda! Hi-hi! Como diria Michael Jackson? Hi-hi! Se for armado, filho, vem armar pra cima de mim aqui. Tomara que venha o som na próxima. Pô, coisa linda, filho. Coisa... Coisa linda... E papai... De Bruyne ficou totalmente torto... Vamos pra colar figurinha assim... Ah, moleque! Vamos, Kevin! Vamos! Pará, pará... Pará, pará... Mais um. Mais um. Mais um. Pô, tem que vir o som, mano. Tem que vir o som. Tem que vir o som. Tô de lembrar, né? Que essa Coca-Cola não é desperdiçada, né? Essa Coca-Cola não é desperdiçada, né? Não serve apenas só para... Pô, podia vir o som na alto... Podia vir... Podia dar pra ver, né? Eu já falei essa parada aqui? Ó, porra, tu se desse pra ver... Não dá pra ver oficial, mano. Ah, dá pra ver aqui. Alô, dona Coca? Shhh! Para, cara. Uuuuh! É o Sonaldo! É o Sonaldo! É o Sonaldo! Ah, moleque! Caralho! Hoje só veio os pica, filho. Não tem jeito, porra. Ah, moleque! Caralho, se for armado, venha armar pra cima de mim, porra. Vamos, caralho! Porra! Feita a minha história, cara. Vim na lanterninha. Vim na lanterninha, durma a noite no museu, porra. Falta agora o Lozano, o Gnabry e o Gavi. Anotou aí, Coca-Cola? Anotou, porra? Os moleque tão falando que é armado aqui. Então, se é armado, anota aí. Anota aí o que que falta pra mim, porra. Vambora! Porra! Anota aí! Anota aí! Mamãe, Coca-Cola. Anota aí! Falta! Ó! Faltam três! Faltam três! Tchau! Tchau! Vamos lá.